Teus sinais me confundem Pela cabeça aos pés, mesmo assim eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria, tá o Caetano, a Leonardo do Caprio É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você Me fez a Via Láctea, fez os dinossauros, sem pensar em nada, fez a minha vida E te dei Sei contar os dias que me faz morrer, e sei saber de ti jogar nossa unidão Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não Eu quero mesmo é viver, transpirar, inspirar, devorar você Eu quero mesmo é viver, transpirar, inspirar, devorar você Meu viver é esperar você Meu viver é esperar você Valeu 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 Valeu